Amém. 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 Ennei kai vida, viru náda, Ennei kai vida, viru náda, Ennei kai vida, viru náda, Omakayaan sagi, Ipte, viru náda, Omakayaan sagi, Amém. 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 O que é isso? Amém. 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 Um segundo o seu serenamento é um homem que se diz A espada você está. A espada você está. Diga. O meu coração está. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Você está. Amém. 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 Sathama. Sathama. Ego Vahirai. Sathama. Ego Vahirai. 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 Maranayirulim, palla-thakkil, nadakka-nirnda-alum, Engg apapá, ennôr-e-ru-pada-al, vayapadama-a-tê. Maranayirulim, palla-thakkil, nadakka-nirnda-alum, Engg apapá, ennôr-e-ru-pada-al, vayapadama-a-al, Enakku-Virodama, oh, aranjira-ngalum, Adinakku-Virodama, aranjira-ngalum, Enakku-Virodama, maiirangalum, Adinakku-Virodama, adinakku-Virodama, Eldrinda-imizi agar-alum, Engg apapá, ennôr-e-ru-pada-al, Endandante-dhe-31, Psaambe-indela-ru-pada-arend, Engg apapá, ennôr-eh-ru-pada-al, Ego vai eirei, endua Deus, Deus devemos nos dar. Ego vai eirei, endua Deus, eu não me lembrei. Eu não me lembrei, eu não me lembrei, eu não me lembrei. 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 Ego vai eirei, endua Deus, eu não me lembrei. Eu não me lembrei, eu não me lembrei. Eu não me lembrei, eu não me lembrei. Ego vai eirei, eu não me lembrei. Eu não me lembrei, eu não me lembrei. Ego vai eirei, eu não me lembrei. Ego vai eirei, eu não me lembrei. Ego vai, 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 eu não me lembrei. Amém. 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 Adhissayam. Amém. 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 Esayá, 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 Esayá Peiraviyyilé múduvân, peirassolnadhál nadandá'n Peiraviyyilé múduvân, peirassolnadhál nadandá'n Guditthá'n, tuditthá'n, kovilukul noireindá'n Guditthá'n, tuditthá'n, guditthá'n, tuditthá'n Esayá, Esayá, Esayá Barabaha, Urabara, Kabbaladarala Esayá, Esayá, Esayá Esayá, Esayá, Esayá Esayá, Esayá, Esayá Esayá, Esayá, Esayá Esayá, Esayá Orababa, Kabbaladarala Pathimeyu kupitá'n Esayá, Esayá, Esayá Esayá, Esayá, Esayá Amém. 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 Marenda Sagodaran Rajendra, Sagodari Indira, Hema Malundia, Kumarathi, Ranjitha, Graysi, Kum. Nálai 15 de aam têdi, Épril-Madam 15 de aam têdi, Thingal-Kilamai Malai, Nammuduye Thalaimai Sabayile, Nammuduye Thalaimai Pôdhagar, Pastor T.D. Lassar, Matrum, Pastor David Franklin, Pastor Jabeas Prasanna Ulldiya Munnilailum Thirumanam Seeyimbaididhaga, If you list the following my questions, I would like to follow my questions, I called you the following. But this bridge in Kaldar, I will speak this over, today. So here, 3 verb, R터�ence, is your pelvis. Yes, the first thing I will see again. Sometimes you will see their semicidans that try to change their keンネ valises behind you. Awww whether Vishudd Ferrari, Sagodari꿍IX saudari Edtimerie, Kumar and Gautham 다음에 Stephen if you twenty five days later. Someone to reach the corner of David Siadadomo, Sagodari Gloryi, time toahlendraw laoses Kelly. Amém. 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 Não, não, não. E aí, o que você viu? Pôdhikravar Peraíya Veda Pandeidhar Enquanto Sola lám Avar Nama Indiyavukku Tamilnáttukku Vandha Rupa Busy Aide Var Nana Nana Munnadi Avar Phone Vandhi Ninguém Ninguém Sandae Engage Sabay Kidaan Varano Solli Kê Kê Tuk Ná Avar In Rikki Nam Muttil Eru Pudu Nama Kedait Tô Rui Pera Baki Kê Nama Yelala Karengalai Thet Pastor Prem Kumar Open Door Ministry Sabay Berlin German Lend Nala Kuchahamai Karengalai Thet Dhevan Kodukkuma Kodukkuma Nana Malekala An Hallelujah Thandamsamai Thamil Náti Thamil Varishu Paraphin o que eu sou, O que é que eu sou? Eu me lembro de mim. Deus, Deus, Deus... Eu me lembro de mim. Na verdade, eu me lembro de pastor. É o Global Pastors Conference. É o dia do dia. A pastor está fazendo todos os versículos. 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 Eu me lembro de mim. Amém. Eu me lembro de mim. 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 Eu me lembro de dois anos. Eu me lembro de mim. 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 Eu souber com ele. Quando eu me lembro, eu me lembro de mim. Eu não consegui fazer isso, mas eu não consegui fazer isso. Mas eu não consegui me dar uma coisa para fazer isso. Eu me apresentarei aqui, quando eu me lembro, eu me lembro. Então, eu me lembro de me lembro, eu me lembro de mim. ministro 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 ministro